Oi, eu sou Luziana Loli Brasil, demorei para girar, não fui agora? E hoje eu vou mostrar rapidinho, rapidinho, o que é que eu vou comer na minha virada de ano? E é a receita que minha cunhada me falou, camarão frito com molho que ela me ensinou hoje mesmo. Eu vou dizer rapidinho qual é, ela colocou, embora eu coloquei fio branco, ela colocou o vinho, não sei se foi branco ou se foi tinto, porque eu me esqueci de perguntar. Então ela frita lá, frita aqueles camarão grande, mas eu decasquei antes, então quando decasquei ele encolhe, fritei sem sal, sem nada. Aí a água que ela soltou, eu joguei um cubo de galinha, embora não foi assim que ela me ensinou, ela disse que quando terminasse de fritar, tirasse ele para fritar com azeite. Tirava ele, o camarão e colocava o cubo de galinha, o vinho, picava o alho e pimenta, pimenta vermelha, que eu tenho ali pimenta vermelha. Vou mostrar para você, não, não precisa de sal porque já vai ter aqui. Não, estou fazendo propaganda dessa pimenta, né, mas é essa pimenta que a gente deu. Aí, depois, quando estiver fervendo, você junta o camarão, estou dando no branco agora. Então o que eu fiz? Em vez de fazer isso, como ela falou, eu fritei o camarão, como o camarão estava já rosinha, já estava cozido, né? E soltou bastante água e a demora. Então o que eu fiz? Eu peguei, coloquei o cubo de galinha, coloquei... Ai, eu esqueci de falar que eu também molho de tomate, né? Duas colheres de molho de tomate ou uma, se você quiser, dependendo da quantidade de camarão que você tem. Mas, enfim, coloquei nessa água que foi gerada do camarão, porque eu não deixo escorrer. Aí, eu lavo, 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 lavo e depois jogo, só dou uma saco de coranjada e jogo para fritar. E aí, eu acho que é por isso que larga muita água. Mas, enfim, fritei. Depois que eu fritei, coloquei nessa água o cubo de galinha, depois... Cubo de caldo de galinha, né? Depois, coloquei duas colheres de molho de tomate, ou extrato, né? Extrato de tomate. Depois, coloquei o alho em pó, porque eu só tenho alho em pó aqui. E o vinho branco sem álcool que eu coloquei, ok? Depois, misturei. Quando eu achei que já estava fervendo o suficiente, apaguei. Quando ele seca, ele fica pouco molho, fica durinho. Eu acho que deve ser por causa do caldo. Não sei. Também está frio aqui, né? Então, o... O arroz... Eu tenho uma mania, né? Vocês podem dizer que é um negócio de pobre. Quando eu terminei de tirar a lata do molho, né? Então, eu passo água na lata do molho e aquela água que tem dentro, que está com molho, né? Um restinho de molho, eu joguei no arroz. Então, dei uma cozinha no arroz. O arroz, eu botei um pouquinho de tempero de caldo de galinha, mas é aquele tempero em pó, né? Vocês podem botar um pouquinho de caldo de galinha, só um pedacinho, né? Mas não muito, porque você vai misturar com esse molho também. É isso que a gente vai ter. Então, também estou fazendo uma perna de piru ali, só que só eu e meu marido, a gente... Acho que a gente não vai comer hoje aquela perna de piru. E o refrigerante, né? Não é isso que vocês viram sem querer. Mas é zero também, zero açúcar, porque meu marido é diabético, então... Mas não é esse que vocês viram sem querer aqui, não, porque eu não queria mostrar aquilo ali, não. E aqui é o meu, né? Esse é o prato do meu marido e o meu é esse aqui. Aí vocês vão dizer, só esse prato? Sim, porque ele comeu, né? Eu fui tomar banho e quando eu voltei ele tinha comido as frutinhas que eu tinha deixado ali. Então é isso. Então, daqui a pouco, vou dar a virada do mundo, vou parar de gravar. Aí no Brasil já é, já faz a... Quase, vai dar quatro horas, que aí no Brasil já é... Já no Brasil, que eu digo, horário oficial de Brasília, né? Ou de Maceió Lagos. Então é isso. Obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. Que Deus abençoe vocês e suas famílias. Tchau. Tchau.